O MR Ranch abre suas porteiras para recebê-los amigos na quarta etapa do circuito AVAJP, no dia 21 de maio de 2016. Com uma nova estrutura, o MR Ranch promete fazer a diferença. E a grande disputa da vaquejada é com ele, DJ Marcos, o original. Em clima de confraternização e no ambiente familiar, vamos fazer a diferença. Promete Bel MR Família. No sábado teremos o churrasco dos amigos. Essa vai ser show!